Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com Assim. Bom dia para todo mundo, são 8h35 da manhã e estamos de volta para mais uma abertura de mercado. Começo de semana do dia 20 de 3 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada, um dia instável, ainda muita tomada de decisão sem fundamento. Pânico em alguns ativos, em grande parte reforçado pelas questões que aconteceram com bancos, que a galera insiste em chamar de crise, mas que não tem qualquer relação com propriamente uma crise. Acontecimentos, uma parte considerável já comentada no Compom da Tese de sexta-feira. Então, lá comentado mais a fundo, aqui é uma passada por cima. A gente teve UBS fechando a compra do CIES, do CRED Suisse, no final de semana, por 3,2 bilhões de dólares, ajudando ali a justamente solidificar a tranquilidade de que isso aqui não vai se alastrar ou virar uma crise sistêmica ou qualquer coisa do gênero. A CEMIG colocando à venda 15 PCHs, pequenas centrais hidroelétricas. A hidrovias do Brasil reconhecendo a inviabilidade de um projeto para escoar sal no Rio Grande do Norte, o que deve trazer para eles uma complicação, um problema, gasto feito de forma desnecessária e por aí vai. Taxa de desemprego indo a 8,4%, acima do esperado comentado no Compom da Tese. China cortando compulsório para bancos, o que deve ajudar a dar um empurrãozinho na economia. A confiança do consumidor diminuindo nos Estados Unidos, levando junto a expectativa da inflação, o que mostra justamente a capacidade, mostra os efeitos sendo feitos justamente do que o FED está tentando fazer para controlar o aquecimento da economia e, por conseguinte, o processo de aquecimento inflacionário. Tributação de dividendos com nova proposta pelo governo deve ser feita a compensação pela proposta, com base na proposta e tudo a ser discutido no governo, no Congresso, mas deve ser, de acordo com a proposta, feita a compensação pelo IR da pessoa jurídica para que não tenha aumento, para que você consiga tributar o dividendo e não tenha, não implique em aumento na carga tributária em geral. Eu vejo como positivo o andamento, tem que ver ali o que vai sair, mas eu vejo como positivo a retirada do imposto da parte produtiva colocada justamente na parte de distribuição de lucro. Petrobras alegando não ver fundamento para suspender as vendas que já estão assinadas, para desinvestimentos de ativos. Baidu com licença para a operação de Robotáxia em Pequim, que deve dar um empurrão na direção de veículo autônomo, mesmo com, essa é uma parte que ele tem que ser considerado, a restrição em acesso a chips mais avançados acaba dificultando a operação deles, o que aconteceu ali pelos Estados Unidos, para evitar que eles continuem em uma evolução muito forte no que tange de tecnologia. A Evergrande, a operação de construção civil chinesa, que teve todo aquele debacle, aquele negócio de, meu Deus do céu, vai acabar o mundo e blá blá blá, perto de fechar a restrição da dívida, o que coloca novamente Papagaio de Pirata e Cavaleiro do Apocalipse como um bando de Zé Mané que fala asneira atrás de asneira. A Oi atrasando divulgação do quarto trimestre de 2022 para dia 26 do 4, 26 de abril. Então, devemos ficar um bom tempo ainda sem saber como estão os resultados ali. Não que fosse a expectativa de algo positivo, mas começa a criar mais, gerar mais instabilidade e mais incerteza. O Pix com a primeira queda no volume transacionado, está começando a achar o topo momentâneo, eu acho que ainda tem muito para expandir, mas nesse momento, especialmente na parte de varejo, mas nesse momento começa a achar um topo aparentemente, está aqui vindo uma expansão muito grande, a gente sempre acompanhou aqui no canal. Está a Natura com oferta não vinculante pela Aesop, a parte de produtos mais vinculados à luxo de uma operação que, se não me engano, é australiana. Então, é uma parte que eles podem vender para reduzir a alavancagem, melhorar a condição operacional. Ainda não vinculante, então nada certo. A inadimplência do Minha Casa Minha Vida na faixa 1, em 45%, que é recorde. Isso daí é mais um dado do qualquer outra coisa. Resultados. A gente teve printeres JHSF divulgadas, já analisadas no canal, então não vejo por que ficar colocando aqui o resultado, está lá analisado a fundo. E a M Dias Branco vem com uma receita líquida com crescimento de 27,7% year-on-year, 7,1% de queda quarter-on-quarter. Lembrando, year-on-year versus o mesmo período do ano passado, quarter-on-quarter versus o terceiro trimestre de 2022. Versus o trimestre anterior, na verdade, nesse caso, o terceiro trimestre. EBITDA com queda de 33,6% year-on-year, queda de 63,6% quarter-on-quarter, uma raquetada. A margem vai a 4,4% versus 8,4% no mesmo período do ano passado, 11,2% no período anterior. O lucro líquido derretendo, vai uma queda, tem uma queda de 89,7% year-on-year, uma queda de 92,1% quarter-on-quarter. E para fechar aqui os resultados, a Paranapanema, é uma das favoritas ali do... Ah, o cara lá que é o grande investidor brasileiro e tal, agora me fugiu o nome dele. Receita líquida com uma queda de 84%, year-on-year, o EBITDA ajustado. Vai de 10,7 milhões para 152 milhões negativos, e o lucro líquido que estava em 2,9 milhões no mesmo período do ano passado vai para um prejuízo de 172 milhões, resultado extremamente negativo. Entrando em recuperação judicial, claramente aqui um... Sem palavras. Os ativos que eu estou observando mais de perto, Cirela, Zemp, Fleury, Ômega Energia, Nelgrid e Guararapes. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até hoje, às oito da noite, na live de segunda, duas horas direto, tirando dúvida de vocês. Beijo, galera. Valeu!